Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês um tema super legal, importante, que muitas mamães e papais se preocupam e me perguntam muito também sobre como manter os bigodes do nosso amado Shih Tzu branquinho, sem ficar manchado, né, que muitos cachorrinhos com o tempo vão manchando os bigodes. Então, aqui eu vou compartilhar as dicas que eu apliquei com o Tomás e a Jamila para manter a cor natural dos bigodes deles. Então, fiquem comigo o vídeo todo que vocês vão adorar. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nos bigodes do seu cachorrinho. Mas antes de começar com este vídeo, mamães e papais, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos e deixar o seu like se você gostar do vídeo. É claro, vai nos ajudar demais. Falado isso, bora com esse tema. Bom, mamães e papais, nos acompanha a minha amada e barrigudinha Jamila para compartilhar com vocês esse tema super importante, como manter os bigodes do seu cachorrinho branquinho, né, com a cor natural. Primeiro que tudo, mamães e papais, vocês devem saber que o Shih Tzu muda de cor de pelagem. Então, por exemplo, quando a Jamila chegou, quando era filhote, ela era mais chocolate nessa parte, né, vocês até podem ver que aqui fica um pouco mais oscuro. Mas ela, com o tempo, foi mudando de cor e ficou meio avermelhado. Então, eles podem mudar de cor e isso pode acontecer também com os bigodes. Então, primeiro verifiquem que essa mudança, se estiver mudando de cor aos bigodes do seu cachorrinho, que essa mudança não seja causada por questões genéticas, né. Para isso é importante que você veja como que eram os pais, os avós do seu cachorrinho. Se não for isso, mamães e papais, então tem uma série de coisas que você pode fazer para evitar que os bigodes fiquem manchados. Uma dica que eu vou te dar, mamães e papais, é a água. A água que você oferece para o seu cachorrinho é muito importante. É importante que seja água filtrada ou até mesmo água mineral, ok? A água de torneira contém substâncias que, com o tempo, vão manchando os bigodes do seu cachorro. Então, não oferece água de torneira para o seu cachorro. Pois além de não fazer bem para ele, né, porque pode ficar doente, também contribui para os bigodes ficarem manchados. Outra dica é limpar eles com frequência. Sabemos que o Shih Tzu é um cachorrinho que fica sujo mais rápido do que outros por causa dos pelos, né, e eles fazem bagunça, comen, tudo mais. Então é importante que você mantenha uma rotina de limpeza dessa área. Eu uso um produto próprio para a limpeza da área, esse produto aqui, né. É o único produto que eu continuo usando dessa marca. Eu gosto muito, tem me ajudado a manter a cor natural dos bigodes. Algumas mamães também já me relataram que ele ajudou também para soltar a cor natural, ok? Mas o que esse produto faz? O que ele faz? A partir de que você começa a usar o produto, né, os pelos sempre estão crescendo. Então, os pelos que começam a crescer já crescem com a cor natural, né. Então, os pelos manchados vão saindo com o tempo e os que vão crescendo, vão crescendo com a cor natural do cachorro. Então, esse produto é muito legal, é muito bom. Aqui no canal tem já um vídeo de como eu uso esse produto, como eu aplico, como limpo, como seco essa área tão importante do Shih Tzu, né. Outra coisa, mamães e papais, é a alimentação. Já seja a ração ou a alimentação natural, eles com o tempo também mancham os bigodes, mas ainda há razão por conter corantes, né, artificiais. Já a alimentação natural tem alguns alimentos que podem manchar, por exemplo, a beterraba. O que que eu faço? O Tomás e a Jamila são adeptos à alimentação natural, né. Mas o que que eu faço? Eu prendo os bigodes do Tomás e a Jamila na hora de comer. Uma para eles não mastigarem os pelos e outra também para evitar que fiquem manchados. Então, essa é uma outra dica, já seja o seu cachorro com uma alimentação natural ou razão, né. Procure prender os bigodes, não precisa ser forte, né. Inclusive, tem um vídeo no meu Instagram de como prender os bigodes sem machucar. Tem umas outras mamães que colocam uma meia aqui, isso eu nunca coloquei, né, para isso ficar para trás e eles não mastigarem os bigodes. A Jamila é muito preguiçosa aqui. Então, isso é muito importante também. Manter secos os bigodes também é importante, porque se os bigodes ficarem húmedos, né, com o dia a dia, a poeira, tudo, essa poeira vai ficando nos bigodes e com o tempo vai manchando mamães e papás, então isso é muito importante. Tem outros cachorrinhos que por causa da lágrima ácida, essa área aqui também fica manchada, né. Então, primeiro com a lágrima ácida, o que você tem que fazer é descartar que o problema não seja de saúde. Se o problema não for de saúde, então, verifica a alimentação, mamães e papás, que isso tem tudo a ver, né, para contribuir com a lágrima ácida. A Tomás e a Jamila nunca tiveram lágrima ácida, mas não somos adeptos à alimentação natural, mas mesmo cachorros que com a alimentação natural podem chegar a desenvolver lágrima ácida, porque existem certos alimentos que contribuem, por exemplo, o frango, né, isso não significa que todos vão desenvolver lágrima ácida por comer frango, né, mamães e papás. Você tem que observar o seu cachorro e ver. Outra coisa também é cortar os bigodes, mamães e papás, porque se você corta os bigodes, essa área fica desprotegida, os olhos ficam mais expostos ao ambiente, que ocasiona que eles lacrimejem mais, né, e essa área fica molhada. Então, uma coisa leva a outra, então, verifique todas essas partes, mamães e papás, e, bom, essas são as dicas que eu te dou, são as que eu aplico com a Tomás e a Jamila, e que tem me ajudado a manter essa cor natural dos bigodes desse nenês, essa menina é muito preguiçosa, né, e barrigudinha. Espero que vocês tenham gostado das dicas, mamães e papás, me deixe aqui nos comentários se você já aplica uma dessas, e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!